O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar mais um Jornal da Câmara, trazendo as principais atividades dos vereadores de Piracicaba. Em evento promovido pelo vereador Pedro Kawai na Câmara, a alienação parental foi debatida e explicada. O gabinete do vereador Pedro Kawai promoveu na última quarta-feira a palestra Identificando e Agindo Diante da Alienação Parental, que contou com professores da rede pública, conselheiros tutelares e demais convidados. Três profissionais que integram a Comissão de Direito da Família da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Piracicaba, fizeram as exposições. A primeira a explicar o assunto foi a advogada Michele Carvalho. Já o presidente da Comissão de Família da instituição disse que a alienação parental se tornou comum quando ocorrem as separações dos casais. A alienação parental se dá nas relações de família quando o pai, a mãe ou qualquer outro familiar vem junto com a criança estabelecer critérios em relação ao outro pai, tentando denegrir a sua imagem e prejudicando todo esse amor, toda essa relação familiar que deveria ser harmoniosa e saudável. Ele explicou ainda que a justiça tem atuado para coibir o problema. Nós temos pelo menos três situações que devem ser realizadas. Primeiramente, o Conselho Tutelar é um órgão responsável e de competência para apurar esse tipo de situação. Se não for possível, através do Conselho Tutelar, se for necessário uma medida mais severa, nós temos também o Ministério Público que deverá também atuar na proteção da criança e o próprio Poder Judiciário, através do encaminhamento dos advogados até os juízes ou do próprio promotor de justiça, estabelecendo medidas que cessem ou que atenuem essa situação em relação à alienação parental. Sempre tem uma solução, então? Sim, quando identificado, nós tentamos sempre alcançar uma solução para que cesse ou seja punida a pessoa. A alienação parental é o processo e o resultado da manipulação psicológica de uma criança em mostrar medo, desrespeito ou auxilidade perante o pai ou a mãe, conforme explica a psicóloga Juliane Martins. O alienador, normalmente, ele vai tentando privar a criança do contato com o outro genitor, de modo que vai tentar matar a figura desse genitor para a criança. E a criança já vai sofrer com a própria separação. E sofrendo alienação, ela sofre mais. Então, a gente vai em várias sessões, identificando, através de técnicas da escuta. Mas é importante fazer todo o conjunto de entrevistas com o pai, com a mãe, com a criança, com a escola, para que a gente possa realmente identificar. O vereador Pedro Kawai disse que o assunto tem sido bastante debatido no Congresso Nacional. É uma discussão muito pertinente, inclusive o Congresso Nacional está realizando diversas audiências públicas para o tema. Existe até a cogitação do cancelamento da lei, da revogação da lei federal. Mas, enfim, eu acho que é um momento de discussão, de entender e, mais acima de tudo, preparar os profissionais da educação que convivem diariamente com esse problema. Seja através da defesa dos direitos da criança e do adolescente, da formação das nossas crianças, mas também de se resguardar juridicamente como agir num momento como esse. Então, essa casa, mais uma vez, participa de uma discussão nacional, que é a alienação parental. Mas, acima de tudo, se preocupa e mostra uma preocupação, tanto da diretoria de ensino, da Secretaria Municipal de Educação, na preocupação da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Na semana passada, Kawai também promoveu uma solenidade em homenagem aos desbravadores e aventureiros. Eliette Nunes, o presidente do Serviço Municipal de Águas, o pastor Jefferson Silva. Desta homenagem, o coordenador da área 4 de autoria do vereador Pedro Kawai. Foi uma alegria muito grande, as lideranças dos desbravadores aqui na nossa cidade nos procurou para que a gente pudesse estar criando essa solenidade aqui no município, porque a gente já faz o dos escoteiros. E aí nós fomos procurados, e também a questão da criança e do adolescente, o mandato é muito ligado a isso, e reconhecer o trabalho dos desbravadores, dos aventureiros. Acho que a gente, quanto mais a gente investe em criança e adolescente, quanto mais a gente trabalha a formação da criança e adolescente, a gente vai ter um futuro melhor. Então, para o nosso mandato, é uma alegria muito grande desse primeiro dia, essa primeira homenagem ao trabalho que a Igreja Adventista, junto às nossas crianças, aos nossos adolescentes, que trazem ética, comprometimento, dedicação e até ensino religioso. Então, que a gente, que não é só ensino religioso, como muitas vezes as pessoas pensam. Então, que a gente possa, com esse momento, com essa homenagem que a Câmara, não só o nosso mandato, mas a Câmara de Vereadores faz hoje, que a gente possa estar reconhecendo, mas, acima de tudo, agradecendo o trabalho desenvolvido no dia a dia dos desbravadores e aventureiros. Esta reunião solene comemora o Dia dos Desbravadores e Aventureiros, conforme o Decreto Legislativo 57 de 2018, de autoria... O vereador Kawai, juntamente com o nosso coordenador Gustavo Tertuliano, idealizaram uma data e está sendo dia 22 de abril. Qual que é a importância dessa data? Foi colocada essa data porque, dia 22 de abril de 1972, foi fundado o primeiro clube aqui em Perescaba, chamado Brasilíndios, que agora colocaram o nome de Vigilantes da Colina. Então, por isso que essa data foi colocada para a gente. Então, é uma conquista muito grande. O vereador André Bandeira acompanhou um grupo de deficientes auditivos e surdos que se cadastraram no serviço de SMS da Polícia Militar. O Comando de Policiamento do Interior, o CPI-9 de Piracicaba, recebeu na tarde de terça-feira, 30 de abril, a visita do vereador André Bandeira e um grupo de 17 pessoas com deficiência auditiva para conhecimento e cadastro de atendimento via SMS da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O serviço, que foi implantado em 2012, auxilia pessoas com deficiência auditiva e de fala a entrar em contato com a Polícia Militar para que a sua localização seja feita e a ocorrência encaminhada com mais rapidez. André Bandeira comenta de que forma ele e a Câmara de Vereadores ajudam na divulgação deste projeto. A gente tem buscado trabalhar essa comunicação através das redes sociais, através das próprias redes sociais da Câmara de Vereadores, o Jornal da Câmara, a Tribuna da Câmara, a gente tem usado muito para falar a respeito disso, o Facebook, enfim. A gente está buscando trazer, como a gente ainda não tem implantado no nosso município, um cadastro único, onde a gente tenha realmente, de fato, todos os números de quantas pessoas com deficiência a gente tem em Prescaba, seja cadeirantes, cegos, surdos, deficientes intelectuais, a gente precisa trabalhar com essa comunicação. Então, essa comunidade surda, eles são muito ligados e através das redes sociais, eles se comunicam muito. Então, a gente está buscando utilizar essas próprias redes que eles têm de comunicação para chamá-los para cá e fazer esse cadastro, dando mais cidadania a cada um deles. Para realizar o registro, é preciso ter em mãos documento oficial com foto, endereço atualizado e telefone do solicitante. O cadastro pode ser feito pelo site da Polícia Militar ou através do quartel da PM, no setor de comunicação social. A tenente Luciana Telesca explica detalhes do funcionamento do serviço. Toda vez que ele tiver alguma emergência, algum problema e que ele precise utilizar o serviço 190 ou 193, ele vai mandar um SMS. É importante frisar que não é o WhatsApp, que muitos confundem quando vêm fazer o cadastro, eles confundem com o WhatsApp, que é o mais utilizado. Mas é o sistema SMS. Ele vai entrar no SMS, vai procurar lá o serviço de emergência, que já aparece um rol dos números de emergência, se ele precisar do 190, ele vai digitar lá o 190 ou o 193. Vai enviar mensagem de socorro, do pedido que ele precisa ser atendido. Essa mensagem vai ser encaminhada diretamente via SMS para o Copom São Paulo. Lá tem um policial específico para esse tipo de atendimento de ocorrência quando chega lá na tela do Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar. Localizando o endereço, quem que é a pessoa, esse policial vai dar um atendimento, vai procurar dados complementares. Se, por exemplo, essa pessoa que encaminhou esse SMS for de Piracicaba, o Copom São Paulo vai enviar essa ocorrência para o nosso Copom Piracicaba, que vai despachar a ocorrência para o endereço que está cadastrado. Com sete anos em execução, o serviço possui baixo número de inscrições. Segundo a Polícia Militar, são cerca de 2 mil inscritos em todo o Estado de São Paulo. A divulgação e conscientização deste projeto à população é fundamental. A Câmara de Vereadores de Piracicaba realizou, na última terça-feira, solenidade em comemoração ao Dia do Trabalhador Doméstico, por iniciativa do vereador Paulo Campos. Trabalhadores domésticos foram homenageados na noite da última terça-feira, durante solenidade promovida pelo vereador Paulo Campos. Já é o quinto ano que nós estamos otorgando essa homenagem aos trabalhadores domésticos. E nós propusemos esse requerimento aqui nessa Casa de Leis, esse decreto, melhor dizer, nessa Casa de Leis, que foi aprovado por unanimidade, e o que nos dá a efetiva condição de poder otorgar essa homenagem a esses moirignos trabalhadores, que, além do trabalho que desenvolvem em seus respectivos lares, também trabalham em suas casas, em residências alheias, atendendo a população de modo geral. Receberam o diploma de honra ao mérito Ana Paula Santos, Claudineia Cristina Reis, Claudiana Ribeiro da Silva, Damares dos Santos Souza Mello, Iara Esteves dos Santos, Simone Cordeiro Felipe, Lucineia Teixeira, Maria da Penha Silva, Melina Aparecida Campos, Nadir Aparecida Correia e Joana Camargo Isidoro, que é trabalhadora doméstica há muitos anos e falou em nome das demais. A empregada doméstica, eu acho que é uma coisa que tem que ter muito valor, né? Em primeiro lugar, que muita gente não dá. Então, eu acho que o que o Paulinho está fazendo, comemorando a nossa, né, o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu acho que é uma coisa muito bonita também, e eu acho que a empregada doméstica, temos que ter muitos valores, né? Paulo Campos disse também à TV Câmara que já houve casos aqui no Legislativo que a pessoa recebeu na vida um único diploma e esse certificado veio justamente no dia do trabalhador doméstico. Já houve situações em que realmente a pessoa disse, eu nunca na minha vida recebi um certificado, um diploma de reconhecimento. Então, eu confesso que estou extremamente feliz nessa noite em poder otorgar essa homenagem à pessoa simples, simples do ponto de vista, às vezes, social, pelo que desenvolvem, mas que tem uma grandeza muito grande em todos os aspectos. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CATE, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para auxiliar de açougue, auxiliar de sushiman, gerente industrial, jardineiro, líder de limpeza, líder operacional, mecânico de caminhão, mecânico de máquinas pesadas, operador de escavadeira, preparador físico, promotor de vendas, representante comercial, supervisor de limpeza e portaria, técnico de ar-condicionado automotivo, técnico em metrologia, técnico em nutrição e vendedor de produtos alimentícios. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde e às sextas-feiras, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.usp.gov.br. Veja os eventos programados para esta semana na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Olá! Confira os próximos eventos que serão realizados na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na manhã de terça-feira, haverá abertura de licitação para aquisição de suprimentos de informática, com início às 9 horas, na sala de reuniões no segundo andar do prédio anexo. As licitações são do tipo menor valor global ou por item, com recibo de retirada de edital pela internet. Na tarde de terça-feira, a Escola do Legislativo dará início à Oficina da Escrita, voltada a pessoas que desejam melhorar seus textos e se comunicar de forma mais clara e compreensível. As aulas serão ministradas pela professora Floripes Maria Dávila de Moraes, às terças-feiras, até 11 de junho, às 2 horas. Você pode se inscrever até 6 de maio pelo site que aparece na tela. Já na terça-feira, à noite, a escola promove o curso Inovação e Gestão do Conhecimento na Administração Pública, voltada para estudantes, gestores públicos e comunidade em geral. A atividade começa às 7 horas e a inscrição vai até 6 de maio. Ainda na noite de terça, haverá palestra sobre tabagismo, por iniciativa do vereador Paulo Campos, com início às 7 horas do segundo andar do prédio onexo da Câmara. A vereadora Nancy Tami também fará, na noite de terça-feira, entrega do título de cidadão piracicabano a Hélder Prado e entrega de medalha de mérito legislativo a Ambrósio Caldeira. As homenagens têm início às 7h30, no Salão Nobre da Casa de Leis. Na quarta-feira, haverá audiência pública de autoria do vereador Matheus Erler para discussão da proposta de emenda constitucional 6 de 2019, que modifica o sistema de previdência social. A audiência terá início às 7 horas da noite no prédio principal da Câmara. Acompanhe os eventos ao vivo por meio dos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da sua TV digital, pelo nosso site ou presencialmente na rua Oferes José Caetano, número 834, Centro. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. As reportagens apresentadas estão disponíveis no site câmara-piracicaba.sp.gov.br no link TV Câmara. E agora, você confere a nossa programação ao vivo com a reunião ordinária desta segunda, dia 6 de maio, na qual os vereadores irão analisar em discussão única um projeto de decreto legislativo, dois requerimentos e, em segunda discussão, um projeto de lei. Na próxima quinta, Marcelo Bandeira está de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!